A polícia é na porta de uma casa, vizinhos olhando o movimento atípico. A PM foi até esse endereço cumprir um mandado de prisão. Mas aí, o Anderson Gonçalves Matos, conhecido como Da Roça, já tinha conseguido fugir. O Anderson, ou Da Roça, tem passagens pelo sistema prisional por diversos crimes. Roubo, furto, tráfico de drogas. Mas o mandado de prisão é por um latrocínio. Roubo seguido de morte. Crime que ele teria cometido há seis meses. Como ele conseguiu escapar pulando o muro, os PMs começaram as buscas pelo bairro São Jorge, na zona sul de Uberlândia. Buscaram em terrenos baldios, casas de vizinhos e conseguiram ver o Anderson entrando no meio dessa mata. Como é uma área extensa, local de brejo, a polícia precisou de reforço. Vários policiais, nesse exato momento, já isolamos o perímetro aqui no local e a gente está fazendo a verificação aqui dentro da mata para ver se consegue localizar. Acabou de pegar ele agora. Acabou de pegar ele. Vamos lá. Depois de quase duas horas de buscas, o Anderson é tirado do mato pelos policiais. Do alto dá para ver a movimentação no momento que pegaram o foragido. Ele estava escondido embaixo de folhas. O cão Badu foi fundamental para essa prisão. Então, o Badu é especialista em buscaptura. No caso dele, a gente fala cuidar de olfativa dele. Através do faro, ele consegue localizar uma pessoa dentro do mato. Inclusive em condições muito adversas, que esse mato que corta, ele provoca lesões na pele e também dentro do brejo. E essa foi a 17ª captura dele? Isso, foram as contabilizadas. Então, é um cão de muita importância. É um pastor belga. Você também fala pastor belga de Malinois. E a acuidade olfativa dele é muito forte. Muito apurada. Deu trabalho, mas o Anderson, procurado por latrocínio, foi levado pela polícia. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.